Senhores, vamos dar uma olhada no novo Bugatti Turbillon, lançado no Bugatti, né, senhor? Você sabe que existem carros, existem hipercarros e existem Bugatti, né? Sempre foi a proposta do Ettore ou do Ettore, como você preferir. E Ettore e o Bugatti, o formador, o cara fez até avião, coisas maravilhosas, assim. Era, na época, já era uma engenharia de ponta muito diferenciada, materiais, processos de fabricação. O cara criou o motor sem junta em 1900 e pouco, certo? Aí a Volkswagen vai e compra o grupo e a gente já estava falando do quinto carro de produção com o nome Bugatti. Eles lançaram agora o Turbillon. Eu estou aqui no vídeo, dá uma olhada neste painel, senhores, senhores do céu. Espera aí que eu vou mudar a resolução aqui, temos 4K, que beleza. Dá uma olhada nesse painel de instrumentos. Antes de começar o vídeo, que é meia horinha, a gente faz isso aqui em 40 minutos. Eu não olhei, eu só olhei fotos desse carro, tá? Vi fotos do painel e eles já começam o vídeo com o painel. E eu não vou olhar o vídeo da Bugatti, eu vou olhar o vídeo da Top Gear, porque a minha produção aqui, o Harry falou, dá uma olhada no vídeo do Top Gear, que tem muito mais detalhe do que a primeira, que os caras filmaram e fizeram uma espécie de live lá. Eu já sabia também do motor V16, eles estão fazendo, saíram do W16 Quadriturbo e foram para um V16. Eu não sei se é turbo, eu não sei o que tem lá, vou descobrir junto com vocês, certo? E vou fazer vários erros aqui também, que nem eu fiz no vídeo da Porsche. E vamos junto nessa, senhor do céu. Olha para esse, antes de começar qualquer coisa aqui, turbilhão, e o painel faz todo o sentido, tá? Turbilhão, na verdade, é uma espécie de um movimento de relógio, onde eles pegam aquela rodinha, a balancing wheel, ou a rodinha de balance, eu não sei o nome em português, eu sei que lá em inglês chama balancing wheel, que é a roda que tem uma molinha e ela que faz o movimento, ela que dita a duração do movimento para qualquer relógio mecânico, né? Aí ela tem umas rodinhas, embaixo ela tem uns pauzinhos, umas engrenagens, e aí a gente tem o garfo, né? Ou o fork, que ela bate de um lado para o outro no fork, e é isso que conta os segundos. Essa é a base e vem de um movimento de uma mola. Essa é a base do movimento, de uma das primeiras máquinas, de uns instrumentos de precisão, que tem tudo a ver com automotivo, né? E aí a gente vê a Pagani criando painéis de instrumentos e mandando para relojoeiros, né? Que foram as primeiras indústrias de precisão, as primeiras indústrias de luxo. Estou falando aqui de 1500, senhores, 1600, certo? Não estou falando desse século. E a indústria automotiva, a questão de manufatura de tornos, tornos, né? A manufatura como um todo, que a gente conhece hoje a indústria automotiva, precisões, relações, tem tudo dessa indústria de relógio, tem tudo a ver. E aí os caras dão o nome de turbilhão, que no caso é essa roda, que também geralmente você tem um movimento giroscópico dentro dela. Se os caras levam a complexidade de um negócio que era simples, né? Foi evitado lá em 1600 ao além. E aí você vê o painel do carro aqui com ponteiros de relógios, com faces de relógio, né? Lindíssimo, certo? A gente tem um, eu acho, um painel digital ali embaixo. Enfim, vamos começar. Eu precisava fazer essa introdução, porque o nome do carro já traz um negócio que... Hum, se pá, os caras acertaram. Na Porsche não acertaram, trocaram isso por telas. Vamos lá. Tem um bom... Rápido. A gente tem aquela roda de potência do lado aqui, que é típica dos Bugatti. 390, 400, simulado. Dentro eu tenho o giro do motor, por volta eu tenho o velocímetro, já está em 440. Quase 450. Tem um sistema elétrico que está carregando ali. Ok, Maté, parece que a gente tem um... Deixa eu voltar um pouquinho. Carburant. A Bugatti é muito interessante, né? Porque a empresa é francesa, o dono era um ítalo e eles estavam num território da Alemanha, que depois foi conquistado na guerra. É muito curioso a história da Bugatti. É a história da Europa como um todo, né? E aí que... Olha aqui, ó. Olorogaria Suíça. Suíça, então a gente tem esse painel fabricado provavelmente na Suíça mesmo, né? Com os mesmos processos que o pessoal usa para fazer aquelas faces de relógios maravilhosas. Engraçado as engrenagens lá dentro. Muito curioso utilizar um movimento com várias relações para fazer o movimento do ponteiro, que ainda deve ser por um atuador elétrico, um motorzinho elétrico. Mas, senhores, definitivamente o painel mais bonito que eu já mostrei aqui no canal da Vanguard. Que obra de arte. Olha esse aro de alumínio fora, né? Com os ressaltos, com os recortes para dar um alívio de peso, talvez trazer essa coisa da indústria aeronáutica. Tem tudo a ver com o Bugatti também. Que painel maravilhoso, assim. Eles trazerem essa parte do analógico, mostrar as engrenagens. Mas, provavelmente, essas partes rosas que nós temos aqui são aquelas, as buchinhas, né? Ou as pedras, né? Provavelmente isso aqui é safira, né? Ou, provavelmente, né? Ou rubi, alguma pedra com uma dureza alta para regerir, fazer esse movimento de dar o alojamento ao eixo, né? Não é um rolamento que a gente tem aqui. Isso aqui é coisa de relógio, né? São joias, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, né? Aqui à direita a gente tem o potência, né? A reserva de potência. O Rolls-Royce tem isso. O Bugatti também utiliza isso. Aqui o sistema de carga do sistema elétrico. O sistema de carga da gasolina. Temos duas temperaturas aqui. Vai saber do que que é. Um de 250, que coisa maravilhosa, cara. Podia ficar... Isso aqui é uma animação em 3D. Olha as engrenagens por debaixo. Vamos começar o vídeo. Já fez uns 10 minutos. Ok, Matei, parece que nós temos... Matei, Remak era super novo, da Remak, que era uma empresa croata? Não, não era romântico. Acho que era da Croácia. Vou errar. Tinha uma E34, o Ricardinho me contou isso, que ele fez o primeiro carro elétrico em cima de um chassin de uma E34, a mesma M5 que eu tenho. Ele criou um powertrain elétrico. Esse powertrain elétrico evoluiu para um carro, para um dos carros elétricos com maior desempenho. E aí, resumindo a história, a Volkswagen chamou ele para ser o CEO da Bugatti. Super novo, cara. E aqui o cara do Top Gear já veio ver ele em vários vídeos. Uau. Olha esse... Hum, garoto. Cara de Bugatti normal. Esse é o Bugatti Tourbillon. 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 Ah, explica. Então, a Tourbillon é um mecanismo de relógios sofisticamente, que ajuda o tempo, certo? É, olha a fibra. A introdução está ótima. Eu não vi esse vídeo, tá? Mas a introdução... O que eu expliquei para vocês agora no vídeo é o que ele está explicando por cara da Top Gear. Esse cara tem a mesma tara que eu tenho com as coisas. O carro parece que está mais espichado. A gente tem a grade da Bugatti. Falou que o carro é totalmente novo. Não compartilha componentes com carros antigos. Dá para esperar, né? Mudaram o motor, né? Fizeram o motor novo. Olha essa traseira. Olha essa traseira. Isso aqui está lembrando muito a P1. A McLaren P1. Muito. Os dutos de ar aqui. Fibra de carbono para todo lado. Olha o formato do molde do pneu. Não dá para dizer se isso aqui é de produção ou é só para o protótipo, né? E um extrator gigantesco. O extrator está indo para o meio do carro aqui, ó. Para o meio do carro. E ainda tem a turbina jogando ar com velocidade aqui em cima. Ar quente com velocidade, né? Baixa densidade, alta velocidade. Para provavelmente ajudar o escoamento aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Você acha que na SF90 era grande? Você acha que na GT4 era grande? Olha isso daí, mano. Motor de V16. Olha a roda. Que roda bonita. Olha como o cara está preocupado com diferentes materiais. Fazer aquele aplica na coisa certa, né? Açaí em carbono. Mas olha essa pintura. Depois a gente tem um aro em alumínio, talvez. Tem que ser algo leve aí, né? Os caras não vão botar outra coisa. A roda maravilhosa. Olha a usinagem, né? A gente tem dois níveis ali. Um sistema de uma espécie de um pentagrama, meio trapezoidal. E essa entrada clássica. Essa curvatura aqui é uma curvatura clássica. Assim como aquela frente daquele radiador do Bugatti, a gente tem essa curvatura de alguns modelos, né? Tinha o Atlantic, né? Que tinha essa cabine com essa espécie de onda do mar, né? Muito típico de Bugatti. O motor é aspirado. Mil cavalos. Quatro borboletas, aspirado. Dá uma olhada nesses coletores. Olha que legal. Os caras põem aqui... Eu vi algo parecido no EB110. Uma indicação de injetores para os bicos ou para os cilindros, né? E a gente tem aqui, ó. Doze, dez, seis, quatro. Dá uma olhada. Nossa, que coisa linda! A gente vê a profundidade do carbono, né? Do verniz em cima do carbono. A gente vê esse insert numa placa provavelmente de alumínio. Olha essas borboletas. Olha a armadura da borboleta. Uma, duas, três, quatro. Aqui eles botaram uma capa de carbono para cobrir, geralmente, aquela... Deve ser uma borboleta de Golf. Talvez de Passat Diesel. Borboleta é borboleta, né? Deve ser alguma dessas que os caras reutilizaram. Não sei, estou chutando, mas... Provavelmente, pelo menos o motor deve ser o mesmo tempo. Porque criar outro motor borboleta tem que abrir e fechar. Mas, Jesus Cristo. Olha, olha esse pleno em carbono, senhores. Belíssimo. Belíssimo. A gente não conseguia ver o motor na... Deve ser super longo. Olha só esse cofre, senhores. Vocês acham que o Ferrari fazia cofre bonito? Isso aqui é outro, tudo arredondado, tudo orgânico, né? O carro não é mais longo. Você vai botar oito cilindros em linha. Vai ser um motor mais longo. Ele insistiu para deixar o carro mais curto. Quarenta centímetros mais longo do que o W16. Quarenta centímetros mais longo do que o W16. Specs. Beleza. Dois mil cavalos? Mil e oitocentos PS. PS é uma... Uma anotação alemã, né? De potência. Ou 1775 Brake Horse Power. De potência somada. Dá para chegar nos dois mil, com certeza. Oito ponto e três litros. Aspirado V16. Então a gente tem dois oito em linhas. Motores oito em linhas surgiram. Tiveram vários motores oito em linhas no início do século passado. Várias marcas. Inclusive eu acho que a própria Bugatti teve oito em linha. E o motor ele é oito ponto três e produz novecentos e oitenta cavalos. Muito mais que cem cavalos por litro. O que é... Belíssimo. E aí mais três elétrons... Motores elétricos... Motores elétricos. Pode ser que tenha super tecnologias lá, mas... Motores elétricos. Enfim. Aquela frente de Bugatti. O carro parece que está mais... Parece um... Um peixe dando um peixe. Um peixe. Transmissão nova. Foi para a traseira. Na Chiron tem um duto central muito grande que abriga a transmissão. Que nem nas Lamborghinis. Eles mudaram... Eles mudaram... Falando de aerodinâmica. Estão tentando traduzir equações de aerodinâmica para o afegão comum. Eles tiraram a transmissão. Juntaram os passageiros. Que a transmissão no meio ficava no meio dos dois. Diminuiu a cabine. Diminuiu a altura do carro. Olha o limpador de para-brisa do carro. De carbono. Lógico. E ele está do tipo... Assim... Que nem a Salber. A C8. A C9. As Mercedes. Botavam aí outros carros de competição. Olha que... 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 Curioso. E o carro está muito mais pichado de frente mesmo. Olhando para esse ângulo aqui. Que carro bonito, senhores. Que carro bonito. Podia ser feio. Ainda ia ser um Bugatti. Mas que Bugatti bonito. A parola mudou muito. Olha essa entrada lateral de ar. Eles diminuíram o habitáculo, mas ainda tendo uma linha de ombro, que a gente não tinha no Chiron, né? 25 kW. Mas mais... 3 motores, 2 no front, 1 no gearbox. Exatamente. Então qual é o total power? Total power é 1.800 hp. Ok. Então um grande passo do Chiron. Exatamente. 1.800 hp. 1.800 hp. Ainda mais. Isso é a coisa. Exatamente. Isso é a coisa. Deve ser uma coisa brutal, senhores. Porque a SF90, né? Eu já soltei vídeo aqui no canal. É um carro... É outra categoria de carro em termos de sensação e desempenho. A junção do híbrido ali é uma coisa brutal. E ali a gente está falando de quantos mil cavalos? Aqui tem quase o dobro. Não viu o peso ainda. Vamos ver o peso. A gente não sabe da bateria, etc. O que foi muito difícil, porque a bateria tem 200 kg. Bateria tem 200 kg. Acabou de falar. 25 kWh é muito nesse tipo de carro. Então todos os carros esportes, supercars com sistemas híbridos, são como uma ordem de magnitude. Mais energia. Então a gente tem muita energia. Mais densidade energética. E essa é a especialidade, né? A Rimac recebeu muito dinheiro e fez muitas inovações na área desses. Foram um dos primeiros carros elétricos de alta performance. Então esse cara sabe um pouquinho sobre isso. 37 milhas de autonomia. Emoção são motores aspirados. Concordo. 100%. Mas isso foi só possível ter uma 1,000-hp combustível. Não é um pouco mais um motor, mas um menos poderoso que o anteriormente foi permitido por um muito alto-performance elétricos de alta performance. Ok. Então, 9,000 rpm. E não sei o que você diz. Eu estava preocupado, no começo, que poderia ser um V8 ou dois V8s que se juntassem. Ele está falando que não soa como um V8, e a gente tem dois tipos de V8, a gente tem o cross-plano e o flat-plane, o plano chato, que são das Ferraris, um ronca alto e agudo, o outro ronca que nem uma MG, que nem um Maverick, que nem um dojão, e ele está falando que não soa como um V8, considerando esses dois, não soa como um V10, a gente também tem dois tipos de V10, já mostrei lá no vídeo da R8, os diferentes famílias de ronco de V10, e não soa como V12, V12 basicamente a gente tem uma só assinatura acústica, e de fato, como é que é um ronco de um V16? Vai depender de como é que eles amarraram os pistões lá no virabrequim, a sequência de fogo, o intervalo entre a explosão dos cilindros e os pulsos no escapamento, né? E ele falou que é completamente diferente. Então, onde foi a ideia de uma V16, além de que é uma configuração muito exótica? Bem, você sabe, quando você começa um projeto assim, com uma famosa marca como o Bugatti, você realmente tem tantas oportunidades, porque nos últimos 20 anos, nós conhecemos o Bugatti para hypercars, mas, na verdade, se você olhar a história do Bugatti, você pode ir em qualquer direção, você pode ir em um carro de luxo, você pode ir em um GT, você sabe, cruzer, e, na verdade, há muitas pessoas que queriam ir elétrico, pessoas que eram muito influentes no grupo de Volkswagen. Então, ele está falando da influência do pessoal, provavelmente do board, do grupo de acionistas lá, de diretoria, da influência que eles tiveram para que o Bugatti virasse elétrico, ou tivesse uma eletrificação, né? O que, pelo tamanho da Volkswagen e a questão política hoje que existe no mercado, não é uma grande surpresa. O cara fez um V16 aspirado. Ok. Parece o CCX. O Bugatti está lá para levantar o nível de performance por mais de 100 anos, então eu acho que, pelo menos, essa é a essência da marca Bugatti que a Volkswagen comprou. Ah, eu não rio, mano. Parece um CCX. Não é o tempo ainda. O Bugatti precisa ser muito emocionante, ainda com o motor de combustível. E, quando já tem o motor de combustível, então vamos fazer isso especial. Então, naturalmente aspirado. Mas, como muitas pessoas me disseram, você poderia ter conseguido 1,000hp de um turbocharged V8. Você poderia não tirar os turbos do W16 e com componentes mais light? Ah, nós realmente olhamos isso. Então, nós olhamos isso também. Por que não manter o W16? Eles tentaram manter o W16 para tirar as turbinas, mas manter o aspirado, né? Certo. O que ele está falando é que, para um motor aspirado, os comprimentos de duto entre admissão e exaustão no motor W, que vai ter um cilindro aqui na frente, vai ter uma admissão aqui, e esse daqui que vai ter a válvula de admissão, vai ter todo esse duto aqui para fazer. Acho que vocês estão conseguindo ver aí. Certo? É um cilindro aqui. O outro aqui. Eu mostrei no vídeo do Bentley, o W12, a diferença de comprimento de dutos. Ele está explicando que, para casos aspirados, né? Isso não é muito bom. E lembra, ele estava trabalhando com motor aspirado em 2024, lançando um carro desse aí. A eficiência tem que ser quase que perfeita. E, bom, é um MAF, né? Ou quatro, no caso, para cada três cilindros. Quatro cilindros, não é? V12. Isso vai dar uma diferença de carga entre cilindros. Ok. Uau. E é por isso que eles moram para o V16, porque o W16 aspirado não ia dar certo. Primeiro que não ia bater as emissões. Eu chutando. Menos de dois segundos de 0 a 62 milhas por hora, que dá mais ou menos 100 km por hora, certo? O Chiron fazia em 2.4, só que o Chiron era 4 por 4, 100% a combustão, né? Já a 124 milhas por hora, a menos de 5 segundos. E 186 milhas por hora, 10 segundos. Imagina esse carro na meia milha lá do Edu. Jesus Cristo, cara. Vai ser mais de um G de aceleração aqui. Limitado a 445 km por hora. A gente não sabe se tem a chavinha, né? Para ligar aquele modo que o carro abaixa. Que tinha no Veyron. Vocês querem ver o mapa de Veyron aqui no canal? Vamos destrissar juntos? Deixa aqui nos comentários. Dá uma curtida nesse vídeo. Se passar de um certo número ali, de uns 10%, 10 mil curtidas, eu vou abrir um mapa de Veyron para vocês aqui no canal. 490 km por hora? Ah, não era o SS, como era aquela versão? Vamos voltar um pouco aqui. 590 km por hora. Você tem algum interesse em ir depois disso? Nesse carro? Nesse carro, abaixo da linha? Ah, o Bugatti Zibald está puxando os limites. Vamos ver. 590 km por hora. Vamos lançar o carro primeiro, Jack. Ok, então o estilo. Você tocou nisso ali. Mas há pessoas ali que provavelmente assumem que você estivesse vindo e criando um batmobile louco porque, sabe, você é o novo boss e é uma nova era. Mas, na verdade, é um desenho evolutivo, não é? É definitivamente uma linha de Veyron Chiron. Olha o EB110 lá! Nossa Senhora! Olha a distância que a gente tem aqui, né? Aquela compra da Bugatti nessa época, né? O italiano comprou, se não me engano, empresário loucão, montou a fábrica lá na Itália. Eu tenho vídeo desse carro no canal. Vale a pena ver, viu? Apesar de ser super curto. Aí era Volkswagen, W16, W16, belíssimo. E agora olha a linha nova, né? Isso aqui eram os radiadores da Bugatti, daqueles charutões. Mesmo formato. Aqui eles já mudaram. Aqui uma pequena evolução de um pro outro. E aqui já é um formato um pouco diferente, né? Um acento diferente. Então, primeiro de tudo, é completamente novo. Não há nada nesse carro que carrega qualquer coisa das caras anteriormente. Mas nós não queríamos... Nós somos muito orgulhosos de que nós possamos ferramentas de design muito diferentes no Bugatti, para que você possa reconhecer que é um Bugatti, mesmo sem o badge, que talvez você não poderia realmente dizer sobre muitos outros hypercars. Então, o horseshoe... Tem uma letra na saída do farol? Uhum. A linha da saída do lado e o corpo de dois tonos. Então, mesmo sem saber que é um Bugatti, você saberia que é um Bugatti. Uma evolução, mas uma grande. Se você tivesse agora o Chiron próximo a ele, você veria o quão diferença é. E muito disso é permitido pelo carro. Tá bem mais baixo, menor. Olha as linhas... Olha esse trator! Olha... Olha o quão fundo é o extrator. Olha lá a linha clássica da Bugatti. O Veyron. Chiron. Parece uma onda, né? Um tubo, né? O surfista... E aqui eles deram uma espichada, proporções de rodas maiores e tal. Cara, o extrator ele tava vindo no meio do carro. Dois metros. Dois metros de extrator, senhor. Isso daqui... Essa aqui é uma asa invertida monstruosa. Gigantesca. Nada mal. É só um... Um rabo de pato. Os pneus Michanaru 20. Dois清 cortomédiaque. Dois equipamentos de rentabilidade... Dois equipamentos de rentabilidade amorxxa. Até que eles corajaram. E olha que nós precisamos desse jeito nada Isso parece que no cabalho eu viro... Que belíssima estrutura Então a gente tem Aqui uma espécie de monocoque Em fibra Aí a gente tem Parafusado aqui algumas estruturas metálicas De quadro, isso aqui é muito comum Em supercarros hoje em dia Mas não nessa curvatura Geralmente são mais travessas Mais retas, que vem parafusados No tubo, só que olha como o tubo Começa a continuar Ele vai abraçando o carro por fora A gente tem elementos aerodinâmicos Elementos estruturais, elementos acessórios Tudo Nesse Aqui já é metal Aqui já é alumínio, aqui já é fibra de carbono De novo, radiadores Com certeza Tem um radiador aqui atrás, curioso Vamos ver que o motor é aspirado Então a parte térmica ali É menos concentrada Escapamento, escapamento Senhor abafador lá atrás Vamos dar para o Fabinho da Secret Lá dar uma Uma regulada Uma afinada Eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal Certas peças do carro Muitas vezes são peças que a gente pega E elas podem virar um item de decoração Porque elas são bonitas Elas são funcionais Elas são simétricas E ele falou que todas as peças desse carro são assim Ai meu Deus Suspensão Carroceria Estão falando da estrutura Olha essa coluna Olha esse volante Isso aqui é o seguinte Olha as formas orgânicas Isso daqui muito provavelmente Foi feito com Quando a gente tem já essas formas estruturais Parece mais ossos mesmo Não aquela barra Depois ela vem e começa a bucha Isso aqui é o que a gente chama de design mais orgânico Estruturalmente também muito eficiente O Pagani começou com isso Mas o Pagani ainda desenhava as coisas Aqui provavelmente deve ter Olha Olha Isso aqui é um duplo A Uma bandeja Buchas Olha a parte estrutural Deve ser fundido Olha Olha lá atrás Olha a manga de eixo Como ela tem esses buracos Parece uma clavícula É isso que eu falo de design humano Então a estrutura do carro Ele começa a ter Uma estrutura mais Inspirada Nas formas que a natureza Vem aperfeiçoando Durante milhares de anos Olha a parte estrutural traseira Ali também Uau Amortecedor Ohlins Com Triplex Que o Coniseg Fala que é a suspensão triplex Eu não assisti Eu juro pra vocês Eu não assisti esse vídeo É leve e firme ao mesmo tempo Muitas pessoas estão Utilizando inteligência artificial Para construir esses componentes hoje E fazer um método de fabricação diferente Então você não tem mais o torno Você pode criar um molde Em cima desse molde Você faz os testes torcionais Toda a questão de resistência de materiais Para a peça ter o seu máximo de desempenho E ainda ser o seu mais leve possível E muitas dessas formas estão caindo Geralmente nessas coisas orgânicas Até tipo uma placa injetora De foguete Você olha pro negócio Parece um aglomerado de bactérias Mas não É tudo orgânico mesmo Então essa é a nova tendência da indústria E o cara trouxe isso pros carros Finalmente Console central com esqueleto Eles têm a proposta De utilizar o carro Como um carro analógico Como um relógio Com não precisar Nenhuma tela Para você rodar com o carro E aí tem uma tela Que está levantando aqui Um tarugo de alumínio Então não dá pra construir o carro Sem uma tela Porque você precisa Ter uma tela E uma câmera traseira Pro legislação Provavelmente Aluminio usado Um bloco de vidro Vidro não é plástico Não é acrílico É um bloco de vidro Que fez essa moldura Dos instrumentos Ali no meio E tem que passar pelo teste de crash Para não quebrar Quando se alguma coisa bater Isso com vidro Não é fácil Olha esse volante Parece um volante de Citroën O centro é fixo Titânio É utilizado A gente vê pela própria coloração Aqui provavelmente Essas partes são feitas de titânio Coloração típica de titânio O volante é fixo Crê de Citroën Isso é coisa típica Eu tinha visto só A foto Eu não tinha visto Com a estrutura do volante Uau Tem uma engrenagem planetária E o cara fez a piada O cara comparou com o Picasso Certo Aí você traz a cor O negócio muda completamente Aí o metal faz Poff Na tua cara Uau Muito bonita Essas saídas de ar aqui Do Bugatti Botão Tudo em metal Tudo gelado Não dá vontade De ir lá Encostar no negócio Meu Deus do céu Que coisa linda Não sei em relação ao volante De Citroën Mas Que nem o Pagani Tá mandando um instrumento Pra fazer com Um cara Com relogio E os watches Para muitas das grandes Brands Que não fabricam Seu próprio Watches Então Muitas das Brands Que você percebe Fazendo Seu próprio Watches Deve Vem 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 Então as grandes Marcas Não produzem Mais os seus Mecanismos de relógio As grandes Marcas de relógio Não produzem Não fabricam Mais os seus Componentes Eles terceirizam E a Bugatti Foi nesses caras Eles terceirizam Para fazer Os mecanismos Espero que não seja Na China Não seria um carro Europeu Mais Utilizando a lanterna Para fazer Uma função aerodinâmica Que nem várias Ferraris A captação Do motor De ar Do motor Central Traseiro Está na lanterna Dianteira O carro inteiro É um duto de ar Com pressão positiva Deve acelerar O ar lá dentro Ou seja Esse carro Só deve ter Mil cavalos Né Acima de uma Certa velocidade Que aí A Pressão positiva Do ar Vai começar A preencher O motor Eles estão falando Do traseiro De dois metros Que a gente viu Olha essa Aqui os caras É uma P1 Por trás O motor é mais estreito E aí eles conseguem Passar um difusor No meio Entre a roda E o motor Consegue passar O difusor de ar Aerodinâmica Tem uma Asa ativa Não precisa Da asa ativa O difusor traseiro Faz tudo Inferior E usar o fluxo Do escapamento Para digitar O perfil aerodinâmico Separar O fluxo O fluxo Turbulento Que está vindo Por cima Do carro Com aquele fluxo Mais veloz Que está vindo Por baixo F1 já faz Isso há muito tempo Foi prebido Voltou E o escapamento É estrutural O escapamento É o para-choque Se você bater O escapamento Vai segurar o carro E fica o pneu exposto Você tira o para-choque Traseiro de um Auracan Fica aqueles dois pneuzão Você fala Nossa E todo o carro Devia ser assim E os caras conseguiram Botar isso Dentro da legislação europeia Então dá pra ver O pneuzão ali O carro termina Por cima Coisa linda O grande desafio É pegar Toda a água Soca Dos sistemas grandes Exaustos Com, infelizmente 4 GPFs Infelizmente Nós temos 4 gigantescos Filtros de partícula Infelizmente Essa é a palavra Do Rimac A Cosworth fez o motor A Cosworth fez o motor Lembra que eu falei No vídeo Qual que é o vídeo Que eu falei Que os ingleses São os mestres Do V12 No vídeo Do Aston Martin Vanquish Eu falei Que os ingleses Eram os mestres Do V12 Por vários motivos Históricos Inclusive E a Cosworth É um dos maiores Fabricantes Que vocês não conhecem Eu não conhecem Isso deve ter sido De volta Então Eu me lembro Exatamente Onde eu estava Estava passando Eu estava passando Na Croácia E eu recebi O Rimac de Croácia O Rimac de Croácia Estava certo Da Croácia E eu liguei o Bruce E eu pedi o Bruce E eu pedi o Bruce Amata Você pode ter ouvido Os carros elétricos Que nós estamos fazendo Mas eu estou chamando Para algo mais Eu posso levar o Bugatti E eu preciso Deve ter um V16 Naturalmente aspirante Com 1.000hp Você poderia fazer isso? Ele tinha um projeto Pelo que eu entendi Ele não tinha assumido Da Bugatti Ele tinha o projeto Desse novo Bugatti Com o motor V16 Ele ligou para o Bruce Não lembro o nome Do cara da Cosworth E falou Olha Eu preciso de um motor V16 Você me ajuda? É assim que começou Ele falou A gente consegue fazer isso Bora fazer E eu estou muito feliz Que nós fizemos isso Com o Cosworth Tipo de ligação Que eu tenho Às vezes com os projetos Aqui da Vanguard E em outra escala Eu sou o cara Que sempre quis fazer Tudo Tudo O único que é louco É o Cristian Ele é centralizador Ele está construindo O Cone Segg Outra referência No mercado Isso vai até A maior extensão Que nós Nós fizemos Mas com esse carro Você tem o Brembo E interessante A trajetória do Rimac Vendo ao contrário Vendo pelos elétricos E entrando Num V16 aspirado Super novo Também o cara Nada mal Motor Cosworth Rimac na parte elétrica Essa foi a direção Desde o começo E você vai E eu estive recentemente E você tem Os pequenos Engines do Valkyrie E o Gordon Murray E o T-50 E você tem Esse negócio Falou do Valkyrie Falou do T-50 Que o V16 é gigantesco A parte dos V12 Porque esses V12 São 6 litros Se não me engano São bem menores E tem 4 cilindros a mais Porque isso Nós fizemos isso em junho De 2020 Então 4 anos E ele já tinha Em 2020 Eles estão desenvolvendo o carro O conceito original Foi com o Hot V E mudamos depois Para o Cold V E ele já tinha O gearbox O motor inicialmente Ia ter A parte de exaustão No meio do bloco E depois eles mudaram Para o padrão mais comum Que é na lateral E deixar o meio Para a admissão O motor elétrico Está É um sanduíche Motor, transmissão E motor elétrico O motor elétrico Não está entre a transmissão E o motor locomoção Ele está atrás da transmissão Então a transmissão Recebe torque pelos dois lados Então ele estava discutindo Com o CEO da Volkswagen O que eles iam fazer Com o Bugatti Com o próximo E ele levou esse carrinho Para mostrar as ideias Para o CEO da Volkswagen E conseguir A vaga E o financiamento Para os caras darem Sinal Verde Para um V16 Aspirado em 2024 2020 Ele estava falando Nessa época 3.8 milhões O carro De euros Sim 250 coupés Que eles vão construir Eles vão começar com o coupé E pode ter outras versões Dois a três anos Para produzir os 250 E eles não sabem O que vai vir depois Provavelmente é uma versão Super esporte Uma versão conversível Uma versão de porcelana Enfim Esse é o porta-malas Esse é o porta-malas do carro E aí ele falou Que vai ter uma bagagem Específica Você vai fazer um check-in No hotel E o cara vem Com uma bagagem Que parece um triângulo Você fala Quem sabe, sabe Então as dobradiças São alumínio E são anodizadas Aí você tem esses ressaltos Para livre de peso Mas ainda manter a função estrutural E ele é um tarado Por detalhes Todos somos aqui Nesse carro O senhor Exatamente Não importa Exatamente Exatamente É o tipo de discussão Que temos Menos do que um Bugatti Vamos Oh, elétrica Sim A porta elétrica E é em ângulo Mas teve um protótipo Um protótipo Do Atlantique Se não me engano Da versão mais nova Que tinha um ângulo Uma porta parecida Se não me engano A porta é quase a mesma E é muito melhor Que um gás Porque um gás Dependendo da temperatura Se é frio Outro Claro O ar Tem menos densidade Então a porta É meio que se resta Quando é muito frio Outro Tem muita pressão Então ele quer Puxar a porta Então você não pode A porta é 100% elétrica E ele falou Que ele não ia depender 100% de um amortecedor Que tem uma variação De carga Conforme a temperatura Ambiente E lá a gente tem Variação de temperatura Ambiente Certo Significa que A porta ia abrir Muito mais rápido No verão Porque a gente tem Muito mais pressão Porque a temperatura Lá dentro Do pistão é maior E a porta ia abrir Muito devagar No inverno Então eles passaram Por uma solução elétrica Mas eu vi um amortecedor Ali uns detalhes De fabricação A gente pode estar Falando ainda Do primeiro carro Mas dá uma olhada Nessa virada Aqui nessa bolha Que a gente tem aqui Na fibra Mas a estrutura A fechadura Está basicamente Parafusada Na fibra Aqui Mas enfim Quer achar Pelo novo No Bugatti Tem gente chata Até para isso No mundo Olha aqui O amortecedor Que eu falei Mas ele falou Que isso aqui É elétrico Deve ser só Para apoiar E o elétrico Faz o trabalho Fino Mesmo Olha a estrutura De carbono Do carro Olha que banco Diferentão É só dar Esse é o da C63 189 A cabeça dele Está De novo Aquele interior Maravilhoso Bicolor Muito comum Bicolor Nos Bugatti E você vê A watchmaking A instrument Cluster Made With a Swiss Watchmaker Beautiful Details All the gears And dials Completely analogue So here We have a little Compartment Where the screen Pops up Se você gostar Se você gostar Mas se você não É completamente Analogue Esse interior Aí a tela sai Vai virar Você já viu isso? That's awesome There's a little bit Theater In itself There I like The screen Isn't too big I mean It's dictated By the size Retrovisor oval Yeah Uma luz Uma linha Acho que o gironte É essa linha Interna O C Super simples Ah Aqui é som Deve ser temperatura Talvez Estão preocupados Com a eternidade Do carro A longevidade Do modelo E de fato Se você tiver Por exemplo Ter o ar-condicionado Dentro daquela tela Touch Daqui a 50 anos Não vai ter Ar-condicionado O carro Agora se o carro É analógico Né Muito provavelmente Vai estar tudo Funcionando ainda A tela está porque é sem legislação E eles não queriam mostrar a tela se você não precisa e por isso que ela se escombra Que nem avião Ajustar mistura Carga de motor Você puxa para ligar o motor E ali tem os modos Os modos de condução Aqui parece ser Pista Curvas Sei lá E aqui Motor a combustão Motor a combustão Híbrido E motor elétrico E carga Provavelmente Não tenho certeza Em relação a esse volante Aí Não tenho certeza Usado De fato Cara Olha esse Nossa senhora Olha esses painéis de instrumentos É o melhor do carro Foda-se o motor Olha esse painéis de instrumentos Que coisa linda O Pagani O Pagani já vinha fazendo algum tempo Alguns painéis de instrumentos Assim Com essa expiração E relógios A Aston Já tinha há muito tempo Algo parecido Mas aqui é outro nível Você vê que o cara valorizou o analógico Tem um contador digital ali De velocidade Mas o cara Quer o analógico Quer a engrenagem por detrás Falando da ergonomia do volante A proporção dos instrumentos Localização Coisa que eu venho falando em vários vídeos Você vê que ele tem essa preocupação Olha por detrás Os vidros Dá pra ver Alguns dos mecanismos E é mecânico Aqui Nossa senhora Só não escolheram essa cor Mas Só não escolheram essa cor Mas É Mas 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 Eles tiveram problema no assento No mecanismo Eles decidiram fazer O movimento dos pedais Porque provavelmente Ele não consegue botar o banco Muito pra trás Porque veja que a estrutura do carro Tá aqui atrás já E o cara é 1,90 Já tá tudo encostado pra trás Então pra ajustar os pedais Pra ajustar a altura de perna Move-se os pedais Ele tá com um relógio digital Ele tá com um Apple Watch Não And then we'll see what comes next And for you personally What does this car mean? Because all eyes are on you You're the new boss And this was your vision And with the help of thousands of people You brought to the car Belíssima carga de responsabilidade, senhor Você tá entregando já Só digo isso I must say I mean First of all The group of people We have behind it It's really And you can see that Like the design team The technical team Everyone has worked really as one But when this Let's say Started to be As rumor But then Became official That like This creation guy With electric car companies Taking over Of course Many people were concerned And some Então quando um cara De uma fábrica De elétrico De um carro elétrico De alta performance Novo Tava assumindo A Bugatti Tava todo mundo preocupado É isso que eles tão falando agora E aí saiu o carro do forno E todo mundo Ficou tranquilo Vários entusiastas Consumidores antigos Você vê que ele não tem filtro Ele tá falando O que é a emoção Dos consumidores Do público Ou parte do público Que compraram o Bugatti Estavam preocupados Que o próximo Bugatti Ia vir todo elétrico E o cara escutou O seu público Deve ser mais 500 pessoas do mundo Mas enfim Entusiastas A sua maioria Não, o meu vídeo De reação Foi mais longo Que o seu vídeo De apresentação Que coisa maravilhosa Já estamos terminando? Já Ver se sobrou mais Alguma coisa Senão eu já dou Meus Comentários finais Tá vendo isso aqui Tinha alguém falar De um Mustang GT Tron Um Audi Tron Ninguém fala Isso aqui Senhores Graças a Deus Graças a Deus O O Rimac Assumiu a Bugatti E apesar Da sua origem Talvez De trás Pra frente Do que a gente Esperar Dos entusiastas Automotivos Ele Pelo jeito Entregou Um projeto Eu não vi as baterias Eu não vi as baterias Mas falaram que era 200 kg Só Que é pouco Parece que a densidade Energética Deve ser assim O Creme de la creme Em termos de Densidade energética Energia por metro Cúbico Quadrado Que é possível Armazenar Hoje O Bugatti Por exemplo Provavelmente Deve ter as baterias Com a maior eficiência Possível Até o momento Que agora a gente Já não está Mais uma escalada Exponencial A gente está Agora tirando Pequenos percentuais A cada mês A não ser que Vier uma tecnologia Nova de bateria Que revolucione tudo Mas isso assim O que o intelecto Do Rimac Conseguiu produzir Em termos de Bugatti O Troubillon Nada mal Senhores Deixa aí embaixo Para vocês Eu quero saber A opinião de vocês Também desse vídeo Foi um vídeo longo Eu parei várias vezes Botei várias Ideias Minhas Algumas Inclusive Foram até repetidas Muito curioso E vamos tentar Vamos tentar fazer Outros Outros Reacts Também E se você gostou Do Troubillon Se você gostou Dessa questão Analógica Sugiro vocês Irem para a Suíça Em Geneve E lá em Geneve Você ir no museu Do Patek Philippe E lá Assim Eu nunca olhava Para relógio Nunca Nunca Foi uma coisa Que me Que me trazia Curiosidade Mas daí Eu fui nesse museu Despretei Na Suíça Você vai fazer o que? Comer chocolate E ver relógios Só que aí Eu entrei no museu E ali Me acendeu uma luz Que basicamente Ali é o início Da manufatura europeia Você está vendo Essa engrenagem Do símbolo Da Top Gear Essa engrenagem Esse princípio De engrenagem De movimento De mecanismo De instrumento De precisão Que a gente utiliza Numa transmissão No motor a combustão Ele começou lá na Europa Em Genéves Genéves Era um dos grandes centros Onde era possível Produzir joias Enfim Longuíssima história Recomendo vocês Visitarem lá Que um carro Que tem esse nome De Tube Leon Se vocês gostam disso Vão lá Vocês não vão Se arrepender Certo? Foi uma experiência Assim que abriu O meu O meu horizonte Para a essência Dessa indústria Que O cara trouxe Com maestria Assim É É É um bugagem Que eu quero ver Senhores Tchau 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 Tchau